Olá, bom dia com Jesus, nós estamos de volta nessa segunda-feira para trazermos uma palavra que vem da parte de Deus para o nosso favor, para que possamos vencer todas as dificuldades, os obstáculos da vida, nós somos soldados e nós somos mais do que vencedores, você é um soldado do exército invencível, do Deus vivo, por isso tenha fé e creia na sua vitória, porque nós somos mais do que vencedores. Nós vamos estudar para esta semana o livro do profeta Malaquias capítulo 4 e nós vamos deixar aqui o versículo 1º do capítulo 4. Olha o que o profeta Malaquias diz Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem piedade serão como palha e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. O profeta Malaquias está falando um acontecimento que será fogo, fogo vai vir para consumir todos os ímpios, toda a impiedade que há na terra. Vale a pena nós relermos novamente, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Então, virá um fogo destruidor sobre a terra. Nós estamos vivendo em dia de calores, os dias estão quentes. Você sabia que a palavra diz em Apocalipse, que a palavra diz que os homens seriam abrazados com calores? É, haveria tempos que os homens seriam abrazados por calores. E nós estamos vivendo nesses dias. Então, há uma promessa de Deus que haverá um dia quando toda a impiedade será consumida através do fogo e tudo será como a palha e o dia que está para vir os abrazará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Todo pecado será consumido, toda a impiedade será consumida, mas há um povo que será tirado da terra. Você pode ser um desses, como assim foi nos dias de Noé, que Deus usou um meio para tirar o seu povo. Quando Ele destruiu a terra com dilúvio, também nos fins dos tempos, quando virá o fogo sobre a terra, Deus tem um meio para tirar os seus filhos da terra. Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus nos dê um bom dia com Jesus.